Mike, esses dias eu fui fazer uma limpeza na casa de um senhor que faleceu, né? E lá eu encontrei o primeiro mangá do Pokémon, né? Um que não foi lançado para o público. Daí eu anunciei na internet e paguei por 15 dólares. Tá vindo um cara lá dos Estados Unidos comprar. Você acha que é o preço ou eu pedi muito alto? Ah, peraí, mas se você encontrou em japonês, você pediu pouco, se for o primeiro mangá do Pokémon. Se for em português, não faz sentido nenhum o cara dos Estados Unidos pegar. Então, tem que avaliar a qualidade da capa, a qualidade das páginas, entendeu? E isso tudo conta. Se tiver quase novo e foi o original em japonês, aí, pô, dá para você meter a faca. É, realmente, quanto foi vendida a do super-homem mesmo? É, uma edição mais recente, no leilão, chegou a 2 milhões. 2 milhões, né? É. 2 milhões, tá vendo? É que o Barreiro é burro também, né? O Barreiro não dá para levar em consideração o que ele fala, é um animal. Bom dia, bom dia. Ah, bom dia, tudo bem? Bom, meus amigos paneleiros, tudo bem com vocês? É, tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Até hoje apareceu mais cedo. Mais cedo, estava aqui conversando com o Dybala. Olha, o Dybala. É, o diretor argentino está na audiência também, o Alexandro, lateral esquerdo, e ele, uma TD, não perdeu um programa. Está levando bem a sério, hein? É, eu também comprei uma bacia de mangá na feira por 5 reais. Ah, nossa, olha, quer desligar? Não. Olha, então, fique calado a partir de agora. Você está fora por 6 minutos, ok? Olha, essa foi muito pesada. De graças a Deus que você está mantido no ar, ok? Muito obrigado. Tá.